Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, eu queria falar hoje, e o motivo é o caso das joias do Bolsonaro, o motivo são algumas absolvições, não condenações no sistema de justiça, eu queria falar hoje que um dos maiores desafios do nosso sistema de justiça é entregar para a sociedade uma resposta adequada ao tratar das denúncias que o sistema de justiça tem que analisar o tempo todo, e a resposta adequada é binária, não tem três respostas, tem duas, ou bem você absolve ou não condena aquele contra quem você não reuniu prova, ou cuja inocência acabou sendo provada, ou bem você condena aquele contra quem ficou provada a culpa, esse é o desfecho esperado, o inocente ou aquele contra quem não aprova sai, o culpado fica, e recebe a pena adequada, na dose adequada, e isso, esse desfecho, que é o desfecho que a sociedade espera, talvez, eu não diria mais importante, mas tão importante quanto o desfecho, é que o processo que antecede o desfecho, ou que é concluído com o desfecho, ele seja conduzido segundo as regras e os princípios definidos pela Constituição, que garante o Estado Democrático de Direito. Lembrando que o Estado Democrático de Direito, ele se materializa de duas formas, não é a vontade da maioria, vontade da maioria, vale a maioria, não a minoria, a minoria tem que se curvar a maioria, e o outro é o respeito ao direito de cada um, não da maioria, de todas as pessoas, respeito ao direito de todas as pessoas e respeito ao direito, direito, ao direito, que tem regra, que tem garantias, que tem princípios que precisam ser observados. Se você não garante o direito das pessoas e o direito, você tem um problema, o chamado devido processo legal, deixa de ser um devido processo legal, e passa a ser só um processo e nada de legal também. E esse cuidado a gente tem que tomar em cada caso. Pode parecer esquisito dizer isso, mas o compromisso com as regras tem que ser absoluto, absoluto. O que é o compromisso absoluto? A gente ser contra a condenação de um culpado, se por acaso a gente encontrar um vício, um erro, uma fraude, uma condução inadequada. Então, porque se a gente aceita o vício contra o culpado, a gente aceita o vício, porque a culpa terá aparecido em função do vício, então ele vem antes. E já não seria correto que aceitar contra qualquer pessoa. Mas o vício, ele é algo inaceitável. Por exemplo, a tortura. O exemplo mais claro é a tortura. É razoável aceitar a tortura como método de esclarecimento de um crime? Claro que não. Não faz o menor sentido. Opa! Protestos! Não faz o menor sentido a gente aceitar um negócio desse, né? Peraí que tá tocando aqui, vibrando. Não tem o menor sentido. Não é que não é eficaz. Nós não podemos aceitar, porque fere os direitos humanos, fere os direitos do indivíduo. Então, nessa linha do respeito, tem um princípio que é claro. Pra você evitar a perseguição. Pra você não ser punido por um agente do Estado. E sim, você ser punido, se for o caso, mas julgado pelo Estado de forma independente. Você não pode, da mesma forma que você não pode escolher quem vai te julgar, porque seria um absurdo, eu vou escolher o juiz que vai me julgar, porque ele pode me favorecer. O juiz também não pode escolher quem ele vai julgar. E a gente viu na Lava Jato esse absurdo. Os processos que o juiz Sérgio Moro e os dalanhões dele lá eram tocados por Curitiba, mesmo que não tivesse nada a ver com Curitiba. E aí, a partir daí, você tinha condenações. O caso mais famoso é o caso do presidente Jair Bolsonaro, presidente Lula. Ele foi condenado pela 13ª Vara de Curitiba. E a partir daí, por um vício de origem, porque o juiz Sérgio Moro não era o juiz natural. O juiz natural é o juiz onde aconteceu o suposto crime. Aí, por conexão, vem o Sérgio Moro e fala, não, esse caso é meu aqui. Não dá, não pode se sobrepor ao juiz natural, mas, resultado. Aí teve a condenação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Teve a condenação do Superior Tribunal de Justiça. E ele foi em cana. Na origem, tinha uma distorção. E o advogado dele, que virou ministro supremo agora, o Cristiano Zanin, falava disso desde o começo. Não pode, não pode, ele não é juiz natural, não pode, não pode, não pode. O Supremo acabou reconhecendo que não podia, mas aí o Lula já tinha ficado preso, um tempão. O efeito sobre a eleição de 2018 é uma dedução, mas o candidato dele, despachando com um presidiário, que essa era a condição do Lula naquele tempo, que era o Fernando Haddad, ia falar com o Lula na cadeia, foi para o segundo turno. Será que o Lula fora da cadeia, o Lula solto, teria ganho aquela eleição? Não sei, não sei. Mas hoje, as pessoas podem chamá-lo de ex-presidiário sem que ele possa processar ninguém. Isso é um preço a pagar, que ele paga, né? Ah, não é tadinho. É, tem um erro no sistema de justiça. Teve um erro no sistema de justiça. Tudo isso para dizer que, quando investiga, o Estado tem que tomar cuidado para não cometer erros, não cometer desvio, que depois gerem nulidades. Foi o que aconteceu. Aí você cria uma frustração na sociedade, cria uma expectativa de condenação que depois não se materializa. A gente viu recentemente, agora, o Gilmar Mendes anulou uma operação que apurava a compra de kits de robótica na prefeitura de Alagoas. Tema de um artigo do Estadão de hoje. Exemplo usado no artigo do Estadão de hoje. Ele anulou. Porque o caso foi tocado na primeira instância, mas envolviu o nome do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, portanto, deveria ter sido tocado no Supremo. Nulidade. Acabou. E aí? Uma briga de aeroporto em Roma virou caso do STF. Está certo. É lá que tem que andar? Está correto? Uma fraude na vacinação da Covid feita pelo tenente-coronel Mauro Cid está um caso do Supremo. Será que não é um caso igual a esse do Gilmar Mendes que está na instância errada? A gente tem casos em que você vê que a denúncia foi afoita, foi leviana, mas queimou a imagem do investigado sem chegar a lugar nenhum. Em novembro, o Supremo rejeitou por unanimidade uma denúncia contra o Aécio Neves acusado de receber 65 milhões de reais de empreiteiras no curso da Lava Jato. Olha a Lava Jato de novo. Aí a denúncia foi considerada genérica. Pô, mas ele ficou queimado. Ontem, ontem, o Supremo formou a maioria para rejeitar a denúncia contra o Renan Calheiros, contra o Romero Juca, contra o José Sarney, acusado de receber 800 milhões de reais de propina. Aí não se encontrou o que se chama de lastro probatório. E aí? Aí ficaram queimados. E fica aquela sensação de impunidade. arrumaram para livrar os caras. Não. Processo ruim, torto, denúncia inconsistente, desrespeito ao juiz natural, e por aí vai. Então, quando a gente vê essa investigação do caso das joias, e é o que o artigo do Estadão de hoje fala que é preciso investigar com serenidade no que tem toda razão, é preciso tomar cuidado. Por exemplo, Lula e Dilma levaram para casa objetos de valor que não deveriam ter sido levados e o TCU mandou devolver, eles foram lá e devolveram. Uma parte, nem tudo foi devolvido. Tem uma discussão. Não se tem notícia de que tenham vendido. Mas eles levaram embora coisas que o TCU falou, devolve aí que isso aí é nosso. Tinha espada com pedra, espada de ouro com pedra. E aí? Bom, aí o Bolsonaro, eu não estou defendendo o Bolsonaro não, acho que fiz uma lambança do cão, pegou as joias, levou embora, botou no acervo dele, botou no acervo dele. Levou para casa, né? Tentou tirar uma do aeroporto que tinha umas joias que valem milhões e daí tentou levar embora também. Só que é o seguinte, pergunta, quando pediram de volta, ainda que enrolando, eles devolveram as joias. E aí? Ao devolver as joias, cessou o crime? Sim ou não? Ou sumiço? Porque o Lula devolveu coisa, o Dilma devolveu coisa. Qual é a diferença? Ah não, é que a gente descobriu na investigação que eles venderam o relógio e depois recompraram. Perfeitamente. Deve ter um crime, deve ter uns... Deve ter, deve ter. Deve ter um peculato, deve ter um troço ali. Mas quando o advogado, Frederic Vasseff, vai lá e recompra, qual é o crime que ele cometeu? Eu não sei. Ele foi lá, alguém disse para ele, olha, nós vendemos. Não era para vender, nós vendemos. Parecia que podia vender, mas pelo visto não podia. Terceiro está pedindo de volta, dizer, vocês são os lambões, né? Foi lá, comprou e devolveu. A não ser que esse dinheiro dele seja fruto de crime, se ele usou o dinheiro dele e devolveu a joia, entregou para o Estado, qual foi o crime que ele cometeu? Qual é o crime? Eu não sei. Será que a devolução da joia cessa a punição? Não sei. Será que a devolução da joia diminui a culpa, o tamanho da pena? Não sei. Mas a serenidade deve ser máxima nesse caso. E deixar uma pergunta, que é o de atribuição de responsabilidade. Para que nem todos os nomes envolvidos sofram as mesmas punições tendo feito coisas diferentes. Um. Dois. O fórum. Volto a perguntar, por que um relógio vendido e recomprado virou assunto do Supremo Tribunal Federal? Por quê? Ah, não. Porque nós entendemos que há uma conexão entre isso e os atos antidemocráticos. Pô, mas sério mesmo? Quer dizer que vender um Rolex está ligado aos atos antidemocráticos? Porque eles nos mesmos diálogos falam coisas estranhas e aí eles vendem. Quer dizer, se comprar uma comida no McDonald's, se comprar uma comida no iFood, a venda da comida do iFood vai parar no Supremo? Precisa tomar cuidado. De novo, o cartão de vacinação, o sujeito fraudou o cartão de vacinação, virou um assunto do Supremo Tribunal Federal, porque ele fraudou e daí eles fugiram para os Estados Unidos e aí foi no momento em que ele teve diálogos também sobre o Estado Democrático de Direito, pô, então aí virou assunto do Supremo do Alexandre de Moraes. Será que a gente não está vendo uma repetição no caso da Lava Jato? Até mesmo uma fraude de cartão, de vacinação, ou então uma venda de relógio vira assunto do Supremo Tribunal Federal? Então, quando o sistema de justiça tem que apresentar para nós uma pronta resposta, pelo jeito, da forma correta, usando o devido processo legal, é preciso botar a mão na consciência e aí nesse caso o Supremo Tribunal Federal, porque no caso da Lava Jato tinha o Supremo para orientar, agora não tem, não tem, acima do Supremo é ninguém, seria o bispo, seria o bispo, chama o bispo, fala com o bispo, mas não é ninguém. Então, é uma provocação que deve ser feita com respeito, com responsabilidade, mas com objetivo claro, botar essa discussão na rua, botar essa discussão para fora e pedir, solicitar aos integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vai assumir em setembro, se manifeste para que o plenário pense sobre isso que está acontecendo. Se o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, portanto, das leis e de tudo, se ele, neste caso aqui, por exemplo, nós não estamos vendo um abuso, um exagero, nos moldes do que a gente viu na Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal censurou. Vamos acompanhar esse caso, até para que a gente possa ver, por exemplo, eu já vi em um dos documentos lá, organização criminosa, ao se referir a esse grupelho de dois ou três que venderam as joias, organização criminosa, agrava as coisas quando você formar, se formar, integrar a organização criminosa, é um negócio mais complicado. Então, o apetite do Estado tem que ser repensado para que as pessoas paguem por aquilo que fizeram e não por aquilo que o ódio faz com que se queira atribuir àquelas pessoas. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.